Música Gente, eu precisava de uma blusa de xirra pra gravar os vídeos de xirra, né? Se alguma marquinha quiser me patrocinar, eu tô aceitando. Olá, Aliança das Princesas! Tudo bem com vocês? Quando eu gravei meu vídeo sobre a Felina lá em maio, eu não achei que eu fosse falar sobre xirra tão cedo de novo aqui no canal. Mas a terceira temporada estreia dia 2 de agosto e eu tô muito animada, porque eu tô sempre muito animada pra xirra, porque eu amo demais esse desenho. E a gente já tem algumas informações sobre ela, então eu preciso falar. Mas antes de começar esse vídeo, eu preciso avisar que amanhã vai ter painel de xirra lá na Comic Con de San Diego. Então pode ser que eles passem algum primeiro episódio, alguma coisa assim, e a gente tenha novas revelações. Então pode ser que tudo que eu diga aqui caia pra água abaixo ou seja confirmado, não sei. Eu tenho a teoria de que eles vão passar só o trailer e não o episódio inteiro. Mas vamos ver, né? Vamos... Quem sabe daqui a pouco eu faço mais vídeos sobre. E pra ficar de olho em tudo que tá acontecendo na Comic Con de San Diego, vocês podem seguir o perfil do Mundo Avotai lá no Instagram, que a gente tá postando uma gindinha bonitinha, com todos os horários de todos os painéis no horário de Brasília. Então sigam lá, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a Untara. E pra quem não sabe do que eu tô falando, a DreamWorks anunciou há mais ou menos um mês e pouco atrás que a atriz Gina Davis iria dar voz à personagem Untara na terceira temporada de She-Ra. A Gina Davis não só é vencedora de Oscar, mas ela também é extremamente ativa na luta pelos direitos das mulheres. Em 2005, ela lançou o Instituto Gina Davis de Gênero na Mídia, que tem como objetivo aumentar drasticamente a presença de personagens femininos em desenhos animados e reduzir os estereótipos das mulheres nessa indústria dominada por homens. Ou seja, ela é perfeita pro elenco de She-Ra, né? Mas afinal, quem é essa Untara? Tem muita gente achando que ela vai ser a nova vilã de She-Ra, mas não é bem assim. A Untara já existia no She-Ra clássico e ela não era exatamente uma vilã. Então fiquem avisados que tudo que eu disser daqui pra frente pode ser um spoiler, principalmente que é baseado em como a Untara era no She-Ra original. Então assim, não me responsabilizo caso vocês sejam spoilados. No She-Ra original, a Untara não era uma vilã. Pelo contrário, ela era uma guerreira extremamente justa e honrosa. Ela era tipo a Brienne de Game of Thrones, sabe? Que quando faz um juramento pra uma pessoa, ela faz de tudo pra cumprir aquilo e ela vai até o final mesmo que ela morra por isso. Originalmente, ela morava no planeta Silax, que é um planeta composto basicamente de guerreiros e lutadores como ela. Acontece que o Hordak, cansado das falhas da Feline e dos companheiros dela, resolveu montar um plano pra trazer a Untara pro lado deles. Ele manipulou imagens da She-Ra em batalha pra parecer que ela era a vilã e que a Horda era os bonzinhos. E a Untara, do jeito que ela era, obviamente naquela hora ela se prontificou a derrotar a She-Ra. Mas não é que ela era uma vilã, entendem? Ela realmente achava que ela tava do lado certo da guerra, assim como a Dora antes de tudo que aconteceu no começo da primeira temporada. Bom, e aí o que a Untara faz? Ela captura o cintilante e ela manda um bilhete pra She-Ra encontrar ela pra uma batalha... Sabem onde? Na Terra Vermelha. Sim, aquela mesma Terra Vermelha que eles mencionaram no final da segunda temporada e pra onde o nosso quarteto principal estava indo. Sério, isso não pode ser coincidência. Agora, vamos falar sobre essa Terra Vermelha? Vocês sabem o que é esse lugar exatamente? Ele não é nada mais, nada menos do que a Terra Natal da Escórpia. Então, gente, pode ser que a gente veja o castelo e a família da Escórpia na terceira temporada e eu tô muito ansiosa pra ver isso. Bom, no desenho original o que acontece quando as duas se encontram é que elas batalham e a She-Ra vence. E aí, seguindo o código de honra dela, a Untara se oferece como escrava pra She-Ra. Só que a She-Ra recusa e aí ela explica tudo que tava acontecendo pra Untara e a Untara entende que, na verdade, os grandes vilões são o Oedaki e a Oda. Mas antes que elas possam fazer qualquer coisa, a Felina e a Escórpia estavam ali observando a situação e elas atacam todo mundo. Elas acabam lutando ali contra os protagonistas. A She-Ra e a Untara lutam juntas pela primeira vez e vencem as duas mandando elas embora. E na hora de ir embora, a Untara diz pra She-Ra que se elas se encontrarem de novo vai ser como amigas. Bom, o que eu acho que vai acontecer no reboot, então? Bom, os protagonistas já estão se dirigindo à Terra Vermelha, então eu acho que pelo menos grande parte da temporada vai se passar ali. E o Hordaki já tá mais insatisfeito do que nunca com a Felina depois que ela perdeu a sombria e mentiu pra ele sobre isso. Ele tá desenvolvendo a tecnologia de portais e pode ser que nessa temporada ele consiga abrir um portal pra Silax e trazer a Untara de lá. Ou pode ser que ela simplesmente venha na nave dela mesmo. E com a ajuda da Entrápita, ele conseguiria facilmente manipular imagens pra parecer que a She-Ra é a vilã. Então o que eu acho que vai acontecer é que ele vai invocar a Untara, vai mostrar essas imagens pra ela, vai convencer ela a lutar do lado deles e ela vai até a Terra Vermelha pra enfrentar a She-Ra, a Cintilante e o Ake. E como a Felina e a Escópia provavelmente vão seguir toda essa galera assim como elas fizeram no original, porque a Felina ainda tá tentando se provar pro Hordaki, pode ser que a gente acabe de fato vendo a família da Escópia que eu tanto quero ver. Eu acho que a She-Ra vai convencer a Untara de que ela é do bem, elas vão enfrentar a Felina e a Escópia juntas e assim os protagonistas vão conseguir fazer o que eles foram a princípio fazer na Terra Vermelha, que é encontrar Serenia. E agora spoiler, eu vou contar o que é Serenia, afinal. Serenia é a Terra Natal da Madame Riso, um lugar mágico onde fica a Pedra da Serenidade, um artefato mágico extremamente poderoso que garante o equilíbrio de Eteria e que se for destruído vai trazer o caos. Como eu acho que essa temporada vai ser bem curtinha com só 6 episódios, eu acho que ela vai acabar com eles descobrindo esse lugar, mas o Hordaki descobrindo o lugar ao mesmo tempo, então dando a entender que ele vai atacar esse lugar na 4ª temporada. Mas eu acho que a história em Serenia em si só vai se passar na temporada seguinte. Bom gente, é isso, é isso que eu acho que vai acontecer na 3ª temporada de She-Ra. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês acham isso provável, se vocês estão ansiosos pro painel que vai ter amanhã. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de deixar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí